E tem o modo mais forte da ADO, que é o Institute Superior Completo, nossa, se liga. One Hit? Vamos ver se é One Hit. Toma, One Hit. É, é One Hit, galera. É One Hit, não sei a gente, velho. E aí, galerinha? Beleza? Aqui quem fala é o Chris Ribbon, galera. Dessa vez aqui, trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar trazendo aqui para vocês uma nova ADO de Dragon. Bom, o caralho que eu vou estar trazendo aqui para vocês é a Dragon Block Tron. É uma ADO bem massa, tá muito incrível. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, porque isso me motiva a estar fazendo mais vídeos. E se não for inscrito, se inscreve-se no canal e ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação de ADO, o conteúdo que eu vou estar fazendo, beleza? Então, galera, vou estar mostrando aqui a ADO para vocês, que a ADO está muito incrível. Primeiramente, se liga, você consegue escolher a sua raça, Nameko Seidin ou Sayedin, cara? Vou estar pegando aqui a Namek, só para você estar vendo, porque se liga, olha isso aqui. Modo Nameko Seidin, cara. Pronto aqui, ó. Toma, vira aí o Nameko Seidin, cara. Muito incrível o modo do Nameko Seidin, galera, bem da hora. Mas, enfim, eu não vou ficar muito com o modo do Nameko Seidin, porque eu já separei muitas coisas aqui, bem da hora no baú, que é as formas do Goku, galera. Como assim vocês vão falar a forma do Goku e não a forma do Sayajin? Eu vou estar explicando para vocês. Realmente, aqui eu estou com o meu rabicho Sayajins. Eu tenho aqui o cabelo do Goku, como você pode estar vendo. Tem o falso Super Sayajin, galera, que é quando o Goku fica daquele jeito. Eu já mostrei essa Adam, então eu acho que vocês devem conhecer. Tem o Super Sayajin 1, tem o Super Sayajin 2, nossa, lindo. Tem o Super Sayajin 3, tem o Super Sayajin 4, tem o Super Sayajin God. Nosso God está lindo. Tem o Bluey. E calma aí que tem mais, galera. Calma aí que tem mais, rapaziada. Calma aí que eu vou estar pegando aqui para vocês a outra, galera. Tem aqui o Rosé. Tem o Instinto Superior Incompleto. Olha a musiquinha. Vem a música, vem a música, vem a música. Tá, e tem o modo mais forte da Adam, que é o Instinto Superior Completo. Nossa, se liga. One Hit, vamos ver se é One Hit. Toma, One Hit. É, é One Hit, galera. É One Hit no Sayajin, mano. Se liga, é muito apelão, mano, Instinto Superior. Mano, é muito, muito. É muito, é muito apelão, galera. E olha, isso aqui que eu vou estar mostrando para vocês, galera, que também tem as formas do Vegeta, mano. Sim, essa Adam não tem apenas o Goku, que normalmente a galera esquece do Vegeta. Não, essa Adam tem do Vegeta e eu gosto muito do Vegeta, porque o Vegeta é incrível. Mas, rapaziada, antes de eu estar mostrando o cabelo do Vegeta, eu tenho uma pergunta para vocês. Alguma vez na sua vida você já pensou em fazer o seu personagem favorito de anime ou de desenho em formato de mangá? Se sim, eu tenho a solução para isso e eu vou estar mostrando aqui para vocês, beleza? Eu sempre tive o sonho de conseguir fazer o meu personagem favorito de desenho e de anime em formato de mangá. E se você for que nem eu e tiver esse sonho também, eu tenho a solução para isso. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link de um curso que você vai aprender a desenhar os seus personagens favoritos e eu garanto que vai dar certo. Então, se você se interessou, passa aí na descrição que o curso está aqui embaixo, beleza? Aí, galera, já dei um recadinho para vocês. O link está aqui na descrição, então passa lá que está top. E agora eu vou estar mostrando o cabelo do Vegeta para vocês, beleza, rapaziada? Aí, galerinha, primeiramente tem o cabelo do Vegeta, aqui, ó, fica o calcão do Saiyajin, tem o Super Saiyajin do Vegeta 1, tem o Super Saiyajin 2 do Vegeta, tem o Super Saiyajin 2 Rage, que é aquele evoluído que ele deixa o 2, tipo, no mesmo nível que o Super Saiyajin 3, tá ligado? Tem o Super Saiyajin God do Vegeta, tem o Super Saiyajin Blue do Vegeta, tem o Super Saiyajin Rosé do Vegeta e tem o Blue Evolution, galera. Nossa, bem forte, deve ser muito forte, muito forte mesmo. Mas não tem só isso, galera, porque tem esse daqui que é bem da hora, que são as marcas Madin, galera. Olha isso, que top! Tem a marca Madin aqui na testa, não dá pra ver porque o meu cabelo tampa, tem o cabelo do Vegeta Madin, tem o Super Saiyajin 1, o 2, o 2 Rage do Vegeta, que é um pouco maior, como você pode estar vendo, o God e o Rosé, que é do mal, né? Então não tem o Blue, tem só o Rosé, que é do mal, da forma Madin, galera, tipo, bem forte mesmo, tá ligado? E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisinhas, galera. Olha aqui, galera, primeiramente você vê esse daqui, que é a Nimbus, a nova invoadora. Eu consigo andar aqui na nova invoadora, se você for do bem, tá ligado? Ai, nossa, maldito. Como aí tem aqui, nossa, um lobo dinossauro aqui, galera, querendo me matar. Tem a nova invoadora negra também, que é se você for do mal, tá? Tem essa daqui, a sombra, que é pra você treinar, galera, se você treinar e vier ficando mais forte, pegando TP, etc. Tem aqui a semente dos deuses, que é pra você se curar e parar a sua fome. Tem aqui a missão 1, que é a do Raditz, galera, como você pode estar vendo aqui, ó, deixa eu tentar matar o Raditz, era pra mim que tá matando mais rápido, ou tropa. Tá, mas é, o Raditz tá um pouco demorando pra matar. Tá. Tá, galera, eu vou deixar o Raditz aí, mano, eu não quero, eu não quero matar o Raditz. Tá, matei o Raditz. Pronto, matei o Raditz. Tem aqui a nave em Sayajin, galera, toma que top. Tá, prelo, todo, galera. Caraca, muito top, galera, meu Deus do céu. E também tem aqui personalizar cabelo, que eu não sei pra que serve, mas tem isso aqui de personalizar cabelo, beleza? Galera, eu entrei aqui no Game Mode, que eu vou estar mostrando aqui alguns modos pra você, que tem bem da hora, tá ligado? Mano, tá muito da coisa da hora nessa aula, não tropa. Primeiramente, eu vou estar mostrando aqui que tem, ô louco, ó, tem várias coisas de Namek Sayajin, tem outro menu, que eu não sei pra que serve esse outro menu. Ah, tá, tem esse menu, vamos ver. Tem dois menus, galera, eu não sei pra que serve o outro menu. Ah, os dois menus é igual. Cara, tem várias coisas de Namek Sayajin, você pode estar vendo, Namek Sayajin Guerreiro, Namek Sayajin Final, ah, é o Piccolo, Namek Sayajin Gigante, Super Namek Sayajin, ah, é do filme, Namek Sayajin 2 e Namek Sayajin 3. Caraca, galera. Tá, eu não sei a diferença, tá, mas tem vários tipo Namek Sayajin. E galera, o da hora também é que tipo, tem várias espadas, tem várias comidas, com uma espada Z e tem tipo, várias foices, tá ligado? Elas dão o mesmo dano, mas são várias foices, tipo, bem massa, que eu vou estar aqui mostrando só na minha mão, com uma espada Z, tem essa foice. E o bom é que não tá bugada da versão, né galera? Tipo, tá bem da hora, tá bem, tá bem lisa, né? Tá tipo, tá bem da hora mesmo. E galera, o legal é que mano, como você pode tá vendo, olha aqui o tanto de mob, o tanto de Sayajin, olha os Namek Sayajin, Saiajin, Dinossauro, então comida é o que não vai faltar, galera. Só que assim, aqui ó, pra spawnar assim como ovo, só tem quatro, tá ligado? Aqui ó, tipo, o Karim, o Namek Sayajin, o Sayajin e o Dinossauro. Agora tipo, o Saiajin, tá ligado? E outras coisas, você não consegue spawnar, tá tropa? Você tem que achar ele. E também tem aqui as Esferas do Dragão, tropa, tipo, literalmente não sei pra que servem as Esferas do Dragão, porque eu não tive essa informação, tropa, mas eu vou ver se eu consigo, tipo, invocar o Shenlong, que nem em outras Alon, tá ligado? Mas eu acho que não dá pra invocar o Shenlong não, tropa. É, não dá pra invocar o Shenlong, então eu realmente não sei pra que serve. É, eu não sei pra que serve a Esfera do Dragão, então se vocês souberem, vocês vão ter que comentar aí pra mim, o pra que, o motivo das Esferas do Dragão, tá ligado? Mas rapaziada, tipo, a Alon tá muito bonita, tá bem incrível, mano, eu gostei bastante, particularmente dessa Alon. Cara, vai ser uma Alon muito massa, que eu jogaria numa boa, acho que dá até pra fazer umas lives, e o melhor de tudo, rapaziada, é que você consegue jogar ela no seu survival, tá ligado? Tipo, você consegue fazer seu survival lindão com essa Alon, tá ligado? Mas é isso, eu não tenho mais muito o que falar da Alon, mas rapaziadinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, cliquem no botão de gostei, se não for esquecido, se inscrevam no canal, ativam o sininho, pra você não perder nenhum conteúdo, o link do curso tá aí na descrição, quem quiser falar comigo, minhas redes sociais aparecendo aí na tela, entra no grupo do Discord, no grupo do WhatsApp, que também tá na descrição, rapaziadinha, então muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, é nóis, falou, rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado.